Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Toma a bucetada Sacola na sua cara, pirna sua checa Se ela engravidar eu tô fudido, vai vir um monstrinho de presa Sacola na sua cara, pirna sua checa Sacola na sua cara, pirna sua checa Sacola na sua cara, pirna sua checa Se ela engravidar eu tô fudido, vai vir um monstrinho de presa O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo presa O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo presa Tá tão louca de lança? Chama! Que minha bunda balança, tá tão louca de lança? Chama! Que minha bunda balança, tá tão louca de lança? Chama! Que minha bunda balança, tá tão louca de lança? Chama! Que minha bunda balança, tá tão louca de lança? Chama! Que minha bunda balança, tá tão louca de lança? Chama! Que minha bunda balança, tá tão louca de lança? Chama! O que foi? O que foi? O que foi?